E aí galera, aqui é o Henrique, bem-vindos a mais um vídeo de um cagaço no espaço, Dead Space 2. Recebi um comentário aí, ou foi uma mensagem pessoal, que dizia que tinha um Power Node aqui próximo ao negócio do trem. Só que eu não sei, se foi na parte anterior lá que a gente pegou o trem pra vir pra essa parte aqui, que quebrou tudo, aí não tem como voltar, creio eu. Mas se for por aqui, e por falar nisso eu nem sei como é que veio parar aqui essa porra desse trem, acho que deve ter um Power Node por aqui. Deixa eu ver com calma, falaram que era do lado direito, eu não lembro mais, aqui. Ainda bem que me falou, valeu aí quem falou que eu não me lembro, mas valeu. Agora sim eu vou continuar. Tenho alguns itens, tô sossegado de HP. Tem 13, isso aqui é a munição pro rifle, né? Essas esquemáticas é pra destrancar no shopping. Vocês sabem que conforme esse jogo aqui, que o Eden me deu, ele... Como ele comprou o tempo depois... Não, não, ESC. É o TAB. Aí já veio com todas as DLCs, né? Se eu não me engano. E aí todas as armas vêm desbloqueadas, se eu quisesse eu poderia pegar já. Ah, deixa aí, não tenho essa arma ainda, mas se bem que eu tô pensando em comprar, cara. Vou levar, vai. E aí vem com todas as armas, eu só não tô pegando, né? Não vou falar comprando porque tá como zero. Eita, o que é aquilo ali? Mas já tem lá, eu não vou usar porque eu quero a mesma dificuldade do que qualquer um que comece o game. Eita porra! Que bicho escroto. E pior que ter... Tem mais um power node ali? Eu vou tacar porque vai que aparece alguma coisa. Porque talvez tacando algum objeto ou alguma coisa assim, se tiver que acontecer alguma coisa, isso já serve de gatilho, creio eu. Aí me poupa do susto. Eita porra! Fica aí! Ah, ele tá vivo ainda. Nossa, gastei um tiro à toa ainda, porra. Que barulhão, pensei que tava vindo mais um. Se eu não me engano, pelo menos a experiência que eu tô tendo aqui, é muito melhor deixar Javeline Spears. Nem tenho intenção em comprar essa arma, então não vou nem pegar. Eu acho que essa posição deitada mesmo da mira, acho que é a melhor, né? Porque primeiro vai na perna, aí ele vai cair e você vira ou no pescoço, ali na cabeça, a parte de trás do pescoço ou nos braços. Se tentar com ele em outra posição, acho que isso vai ser mais difícil. Tem algum item aqui? Tem um puto ali, hein? Ih, peguei a cadeira. Ih, tá muito quieto isso aqui, cara. Eu tento fazer, eu tô seguindo algumas víctimas. E aí, caralho, o que porra é essa? Sai pra lá. Só isso? Nossa, tá lotado. Ah, se não vir por trás, só vir pela frente, dá até pra se virar agora. Se brotar a puta de tudo contra o lado, tô ferrado. Aí, mano, não para. Nossa, ainda bem que um tiro ali matou os dois. É, agora já não aconteceu isso. Pelo menos é um tiro só. Aí. Porra. Que perrengue. É, tipo, você tem que estar preparado. Às vezes nem é a dificuldade do inimigo em si. Às vezes é a quantidade mesmo. E a maneira como os inimigos vem te abordar que é foda. Aí, item pra caralho. O que esse cara aqui é? Pô, eu ouvi o comentário aí dizendo que tem um patch de tradução lá na GameVício. Deve ter na TribuGamer também, o que acontece é o seguinte. Esqueci. E eu não sei como é que vai ficar, porque agora eu vou jogar várias vezes. Eu vou jogar sem parar e vou gravando, né? Então eu não sei o que eu vou dividir, porque vocês sabem que os vídeos estão menores por causa do problema de pixelização no YouTube. Então eu vou gravar um tempo. Aí na hora que o celular avisar eu vou parar. Então, não sei quantos vídeos, mas vai ficar sem a tradução. E depois dessa sessão que eu vou gravar vários vídeos aqui, eu já vou trazer os vídeos traduzidos. Espero que o pessoal entenda, né? Ficou meio confuso, mas é isso aí. Acho bom desmembrar. Eu tô recebendo algumas dicas e isso tá ajudando bastante, né? Desmembrar alguns corpos mortos que estão no chão. Porque aí não tem chance daqueles bichos que voam transformar eles em necromorphs. É um negócio assim. Se bem que eu nem sei se vale a pena. Tem uma máquina de save, mas depois eu salvo. Deixa eu ver o que eu vou comprar aqui. Eu vou vender. Power Node. Agora eu posso comprar Power Node e posso comprar o Rifle também aqui. É só pra isso que serve, né? Olha lá. Power Node. 10 mil. Pulse Rifle. 7 mil. Small Med Pack, mas eu tenho bastante. Eu tô com bastante crédito. Se o pessoal que já jogou aí sabe o que compensa mais comprar, Vocês podem falar aí. Porque senão vai acabar que eu fico com dó de gastar o dinheiro aqui no game. E vou... Não vou... Até o fim do jogo sem comprar porra nenhuma. Como é que eu vendo? Tem coisa aqui pra vender, não é? Ah, aqui que vende. Aqui que guarda o item. Deixa eu ver. Isso aqui é pra vender de ouro. Aí, sim. E esse é Ruby. Caralho, 10 mil, mano. Isso. Vende logo. Vou usar essa porra. Isso aqui é das Stases. Munição. Munição pra outra arma. Eu tô pensando em comprar essa Line Gun. Porque parece que tem bastante munição. Cadê ela? O Switch. Tá vendo aí que tá tipo tudo zero. O valor. Isso é o que eu expliquei, né? A DLC pra PC na hora que você compra na Steam. Hoje mesmo, se você for lá comprar. Não sei se foi uma promoção. Aí você já vai vir com tudo destrancado. O que eu acho desnecessário, né? Se você quer ter toda a emoção do Dead Space sem nenhuma facilidade. Nem compensa usar. Isso aí é só pra brincar. Mesmo ser Line Gun. Aqui, 9 mil. Deve ser essa. Mas eu não sei se eu vou comprar agora. Eu acho que eu vou esperar o pessoal comentar. Pra saber se vale mesmo a pena comprar essa Line Gun. Eu podia simplesmente pegar as outras ali. Mas não vai ter graça. Seeker Shells. Deixa aí. Tá vendo? Senão vai acabar. Eu vou acabar. Já já tô no fim do game. E nem gastei. Não comprei arma nenhuma. Só continuei com a primeira arma aqui. Nem fiz nada. Tem espaço pelo menos. Não tem? Tem. A munição. Tô meio cabreiro com a munição. Line Rex. Não, a Tab. Meu, eu tô confundindo pra sair do menu com o ESC com o Tab. Strasis Pack. Vai, vai. Foda-se. Depois eu compro isso daí. Eu pensei em comprar agora, mas... Talvez não seja necessário. Eu vou esperar o pessoal comentar. Não esquece de comentar se compensa mesmo comprar essa porra desse Line Gun. Se não. Ih, não salvei. Caraca, mano. Ah, tanto faz também. Gravei só um pedacinho. Só saí do local lá. Pra pegar o Power Node e vir pra cá. Eita porra. Não, 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 não. Sai pra lá. Ih, o item. Ah. Tinha que ter atirado mais rápido. Ele morria aqui e eu pegava o item. Então é de hip. Tô falando que esse cara louco que fica entrando em contato com ele toda hora. Ele é um psicopata, fica longe dele. Ele matou sua mulher e sua filha. Caralho. Vai ter cuidado, Isaac. Você tá bem louco também. Olha lá. Não dá pra eu pegar. Perdi a porra do item. Não é só aquele. Nossa, tem um monte de item. Ah, provavelmente. Já que não dá pra pegar. E tem um monte de item ali embaixo. Fora esse que o... Que o pig meu ali dropou. Então acredito que vai ter como ir ali embaixo. Uma hora ou outra, sei lá. Pra onde que é que eu tenho que ir? Pra cá. Deixa eu ver se eu não acho o item mesmo. Ah, aqui. Tá vendo? Sempre compensa procurar. Acredito que não vai ter mais nada agora. Ah, não. Ainda tenho. Test log. Se tivesse em português já eu poderia... Vocês poderiam simplesmente pausar e ler aí tranquilo. Eu vou descer aqui. Se alguém quiser ler é só pausar. Mas eu tinha que ter pego a tradução. Agora... Só na hora que eu parar mesmo de jogar pra aplicar a tradução. É o tab pra sair. Mas eu vou colocar. Pode deixar que... Já já os vídeos vão vir com a tradução em português aí. Vai daí, rapaz. Caralho. Essa porra tem uma força do caramba. Nossa. É, eu vou destruir pelo aquilo lá que eu já falei. Senão ele se transforma em necromorfo. Vai ver também nem adianta. Porque... As pernas e os braços ficam aquelas garras. Vai ver mesmo destruindo e pisando como fica o tronco. Vai ver o bicho consegue usar da mesma forma. Vai ver a burrice minha também. Perda de tempo. É o tab. Porra. Aqui vamos hackear. É. Pra hackear. Tem que ficar ligeiro nisso aqui. Se bem que não acontece nada. Se o tempo esgotar. Só pode explodir. O Isaac morrer. Aí fodeu. Faltou um só. Aê. Caralho. Vamos, meu. Tem o dia todo, não? Eu ia fazer um comentário da placa ali, mas deixa quieto. O que que tem que fazer? Vamos! Ah, tem que apertar o botão de esfarça, o animal de teta, né? Eu pensei que você tava me mandando pra uma rota residencial. Isso parece com a ala de unitologia, recrutamento de unitologia. Tem um ponto antigo de manutenção. Que vai permitir você passar pelo sistema de despejo de lixo, alguma coisa assim. Test log. Se quiser ler também, só pausar. Os próximos vai estar em português. Vai ficar bem mais fácil. Tá, tá, tá. Quem se importa? Ninguém se importa. É o Tabi. Porra. É, já me mandaram algumas dicas também. Pra tomar cuidado com os bichos amarelos. Que se ele explodir perto do Isaac, o Isaac morre. E me falaram que tem uma parte. Que tem que tomar cuidado com janela. Deve ser essa parte aqui. Porque o cara falou, mandou a mensagem no... Depois do último vídeo. Deve ser isso aqui mesmo. Ih, caralho. Ah, tem um bagulho vermelho ali. Ah, maroto. Meu, tá vendo? O pessoal... Eu falo pro pessoal comentar. Mandar mensagem e tudo mais. É pra isso. Vocês me ajudam. Se não, eu ia me ferrar aqui. Ih, tá vindo inimigo. Isso já não me falaram. Mesmo a pessoa dando umas dicas. Não tem como você superar o susto. O susto vai... Você vai ter de qualquer forma. Você vai ter que passar por aqui e não acabou. Pelo menos é um tiro só pra matar esses putinhos aí. Porra. Negócio perturbador, mano. É, pelo menos na munição. Eu nem queria que os inimigos dessem dinheiro. Eu queria que os inimigos dessem munição. Só isso. Ia ser muito melhor. Não, isso aí não deu nada. Deu nada. Porque, tipo... A munição, aí a gente vai se virando. Vai matando todo mundo. Agora, dinheiro... É pra comprar a arma lá. É, dá na mesma. Só eu pegar o dinheiro e comprar a munição. Dá na mesma. Porra. Tá meio... Eu tô meio lento hoje, pessoal. É, eu tô jogando muito Borderlands 2. E acontece o seguinte. É... Eu não vou trazer vídeo. Eu vou... De vez em quando eu posto... Eu posto não. O pessoal da Maximum tá fazendo os vídeos de Borderlands 2. Então eu tô jogando com eles lá. Mesmo na hora que eu não tô gravando, eu tô jogando com eles. Eu aconselho vocês. Recomendo fortemente que vocês deem uma olhada. Se bem que eu acredito que... Iiii... Eu acredito que, sei lá... 60% dos meus inscritos são derivados da Maximum Culpa. Então eu não preciso nem falar, né? O pessoal já sabe. Isso aqui me parece que tá vivo. É, tá não. Citava também. Iiii... Quem é, mano? O que aconteceu com você, cara? Ok. Pra quem estiver vendo isso, escuta. Você pode usar a quinesis pra pegar as Blades dos mortos e atirar de volta. É, foi o que eu fiz. Só que não foi com as Blades, né? Com as garras. Ele tá falando que ficou vivo durante três horas usando esse truque. Ah, já sei, cara. Já sei o que você faz. Só que você não me... Ué. É esse cara aqui que fez esse vídeo? É esse cara que morreu? É, mano. Acho que esse truque não funciona muito bem, não, hein, cara. O cara tá furido ali. Se tivesse força e bom mesmo, eu tava vivo. Dinheirinho. E plasma. Eu vou... Acho que eu vou carregar isso daqui. Porque, se eu não me engano, só uma cacetada aqui, uma empalada dessa mata, né? Não tô esquecendo nada. Pra onde é? Pra lá. Eu nunca vou... Isso eu faço sempre, né? Eu nunca vou direto no objetivo. Eu tento sempre explorar. É, tá trancado. Tem outro caminho mesmo. Tento sempre explorar pra não perder nada. Aqui em cima. Uma guine... Uma guine, né? Com... 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 Estases é uma guine segura. Sei. Tô sabendo. Que susto. Aqui é o que a meninazinha falou. O negócio de despejo de lixo, né? E como é que ela quer que eu passe nessa porra aqui? Hum. Bom. Tá chegando aí os seus 15 minutos. Meu celular tá pitando aqui. Vou só salvar o game e encerrar o vídeo. Até a próxima, pessoal. Peraí, deixa eu desativar. Eu vou ver se eu deixo no... 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 Na... Workbench ali pra modificar. Acho que é o Workbench o nome. Pra modificar a arma. Ah, tá. Parou o bagulho de lixo. Então é isso aí, pessoal. Não esquece do like aí se você gostou. Já tem mais vídeos. A continuação de Dead Space. E eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.